Oi gente, como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da educação na infância. Fiz um trabalho, achei bem interessante, como se desenvolveu. Então vamos lá. Vou ler um pedaço para vocês de um trabalho meu que eu fiz para a faculdade. E eu espero que vocês gostem e tenham mais conhecimento em como começou o ensino para as crianças e a aprendizagem na infância, na era onde não se existia alfabetização, que é a pré-história. Então vamos lá. O desenvolvimento do aprendizado na infância e as práticas de educação nos períodos de pré-história e idade média foi caracterizado pela dependência e inexperiência dos adultos em ensinar e integrar as crianças no seu desenvolvimento e educação. E como que isso mudou? Isso mudou, segundo Pitar, num processo bem longo, né? E um dos primeiros desses processos foi a morte de Jesus, que foi um acontecimento que convencionou a datar no século I d.C. as suas ideias, pregações, especialmente pelo apóstolo Paulo. Quando ele fez aquelas viagens para falar sobre Jesus, ele foi por toda Roma, né? E foi viajando e espalhando as palavras de Deus e isso fez com que o que acontecesse. Foi um ponto importante e diferente do homem, porque esse processo se expandiu o território romano, né? Do Império Romano, vindo a se constituir o cristianismo. Teve crises políticas, econômicas e também foi a divisão do Império. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica começou a dar esse conhecimento, mas também detinha bastante conhecimento. Mas, através disso, foi o passo inicial para a criança não ser mais tratada como um adulto. Porque, no começo, a criança aprendia somente coisas de casa e era como se fosse um homem pequeno e não realmente como uma criança. Não tinha o direito da criança, nada disso. Então, a criança aprendia a trabalhar, a servir. Então, trabalha de casa e o seu contato era bem limitado, a família e vizinhos. Pós a era de Jesus, depois que Jesus veio, o cristianismo começou a mostrar as crianças como seres puros e também semelhantes a anjos e serem mais respeitados. Então, como começou? Começou a criar escolas através da Igreja Católica e tinha dois tipos. Uma era nos centros urbanos e era exclusiva para algumas classes sociais e outra era para a aprendizagem de monges e freiras e eram chamadas de monsteiros. Então, como depois da época de Cristo, como que mudou a forma das pessoas, dos adultos, verem as crianças e aí sim ter aquela diferenciação, ver que a criança não era um adulto pequeno, que a criança não poderia fazer trabalhos que o adulto fazia e começar a alfabetizar essas crianças. Então, tudo foi dado pós a vinda de Jesus e o cristianismo veio para mudar tudo isso, tá? Então, isso é história, isso não sou eu que estou falando, isso se você pesquisar, a Pitarra fala sobre isso, Felipe Ares de 1981 também fala muito sobre isso e é muito gostoso saber como foi evoluindo. Pós isso, aí veio as outras evoluções de tecnologia, a mulher ter o direito ao trabalho, enfim. Mas foi um processo bem longo, antes de Cristo, na pré-idade média, a criança ser vista realmente como uma criança, ter um quarto separado, ter uma alimentação ali mais específica e para a criança que hoje em dia a gente vê, né, que criança tudo bonitinho assim, tem uma alimentação legal, vai no pediatra, não tinha nada disso, eles não tinham esse conhecimento e também não eram alfabetizados. E como não tinham conhecimento, eles ensinavam o que eles sabiam que eram os deveres ali do dia a dia que os adultos faziam. Então, a criança acabava sendo mais um acompanhante, né, do adulto, do que realmente brincar, se divertir com os amigos, estudar, aprender o que a gente vê nos dias de hoje. Então, eu tô contando pra vocês um pouquinho aqui, mas é bem extenso, né, a evolução da educação e a história da criança. É bem legal, quem tem interesse pode estar pesquisando, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, você sabia sobre esses acontecimentos? Sabia que a vinda de Jesus e também a doutrinação, né, do cristianismo, do apóstolo Paulo foram essenciais para que as crianças começassem a realmente ter direito à educação e a estudar.